Marcelo aí ó, tá pego, sozinho Marcelo Tá ali tentando tirar a bandeira, vou ali embaixo ali ó Cheguei um pouco atrasado, mas cheguei Lãozinho da Bravum aí ó, chupa né Grete Marcelo ali tentando tirar a bandeira Isso aí ó, show em Campeãozinho Maneirinha do Bob Esponja pelo jeito Mãozinho do Russo aí, show de bola Onde ela vai cair? No meio das árvores Cheio de espinho Dá pra colar pô Deixa bem pequenininho Ó Deixa bem pequeno Amassa mesmo Aqui não dá não Aqui ó, tenta acertar aqui Caralho Aqui deve minimizar elas Deitar o máximo que...